Oi, gente, bom dia. Ai, gente, olha, ontem o pessoal todo se reuniu, acho que foi lá na Tama Square tirar foto, né? Nossa, até perdi uma unha. Gente, mas eu tava cansada, de verdade, eu tava tão cansada, sabe? Porque esperamos quatro horas no aeroporto pra pegar outro avião. E isso cansa nossa mente, sabe? Fora que no avião tinha duas pessoas atrás falando alto, conversando. Nossa, tava me irritando. Aí, outra noite a gente só foi, saiu, comemos só alguma coisa e voltamos. Aí, gente, olha, eu vou dar, eu vou fazer um cafezinho ali, ó, que tem uma maquininha. A Ju já tá tomando banho, já. E assim, olha, gente, que bonito lá fora, assim, olha. É muito alto, tem prédio pra tudo quanto é lado. É, assim, bem diferente do que eu já vi, sabe? Nós estamos no andar 15, olha isso. Olha. Aqui. Eu vou fazer um cafezinho, gente. Deixa eu ver como que faz. aqui, bota a água. Deixa eu ver como que faz aqui rapidinho. Eu vou fazer um cafezinho. Ah, deixa eu ver como que faz. E aí, meu chão. Jesus. E aí, meu chão. E aí, meu chão. E aí, meu chão. E aí, minha chão. E aí, minha chão. Gente, tentando fazer café, gente, aqui. Eu não tô vendo nada ali de tomada. Vou fazer café aqui na cama. Agora vai sair o café. Será? Vamos ver. Tá saindo, gente, o cafézinho. Gente, já tô pronta. Já tô pronta. Assim. Eu estou pra parar todo mundo, gente. Gente. A gente. O quê? Vai dar uma boquinha. Eu tô linda. Não, você é, por favor. É da roupa que vocês fazem. Gente, vocês não gostaram da minha roupa? Depois vocês vão me falar nas fotos, tá? Um periguete. É, hoje eu vou periguete. Porque eu sempre sou bem santinha, gente. E aí, hoje eu tô assim, mais, mais, como fala? Eu tô, como fala? Ela está revoltada. Por quê? Não sei. Eu tô um pouco revoltada. Então eu vou assim, cheguei assim, ó. Agora a gente já vai, gente. Eu tirei meu pó branco do rumo? Tira um. Vai, fala no seu pito agora aqui. Gente, eu achei que a gente estava meia hora do evento. E a gente já tá aqui na porta. Porque a outra queria ser a primeira a chegar, né? Então... A gente vai entrar agora, gente. Olha lá. Gente, já chegamos aqui. Olha isso. Recepção. Já tem gente. Eu esqueci de gravar lá fora pra vocês, mas não já estou aqui no evento. Estão fazendo o teste do som. Já, já vai começar. E aí, gente, tá aqui pra mim, tá aqui como mestre de cerimônias. Essa terceira edição do Create Experience. Eu que participei da primeira, três anos atrás, lá em Boston como palestrante. Uma honra pra mim receber todos vocês aqui. Vestindo a camisa, literalmente, do Create. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês se divirtam junto comigo, junto com a gente. Vai ser uma honra poder mediar todos os painéis do vídeo de hoje. Então, sejam bem-vindos, tá? Agora, eu queria ouvir vocês. Então, vamos falar um bom dia na blog. Vamos todo mundo pegar o telefone. Hoje tá liberado. Fazer stories, fazer reels. Fazer vídeos, sabe? Marcando sempre a hashtag do dia. Ó, create, bem simples e fácil, né? Hashtag create, porque depois a gente vai compartilhar e manda todo mundo juntos nessa jornada. Então, vamos lá? Vamos preparar? 3, 2, 1. Bom dia, Nova York. Todo mundo junto. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui. Não só a mim, mas acompanha os outros influenciadores. E nós de vontade de falar bom dia. Bem-vindos. Bem-vindos, tem nós. Quem tá aqui de outros lugares? Para saber, levanta a mão. Nossa, praticamente todo mundo aqui no auditório. Meu Deus, levanta a mão. Agora, quem tá aqui de Nova York. Você e a Patrícia, tá aqui. Cadê a Pathy? Na minha frente, Pathy. Bom dia, Nova York. Pouquíssima gente. Marcelo, o Otaninho tá ali. Pouca gente em Nova York. Então, ó. Então, agora eu quero ouvir com força total pra gente começar. Quem tá dormindo, agora é a hora de acordar, tá? Combinado? 3, 2, 1. Bom dia, Nova York. Então, vamos lá. 1. Bom dia! Começa agora, oficialmente, a terceira edição do Create Experience. Então, vamos lá. A mensagem de que a gente vê é um ponto e uma linha pra transformar e impactar positivamente as pessoas e o mundo. Nós cremos e acima de tudo cremos. Então, pessoal, aí é a abertura do Create. E na abertura, eu não posso deixar a música que estava passando por causa dos direitos autorais, tá bom, gente? Então, às vezes, vai cortar um pouco a música, tá bom? Então, vamos lá. E aí? 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 E aí?